Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos conhecer a família do B e também algumas palavrinhas que iniciam com ela. Primeiro, vamos ver como escrevemos a letrinha B. Pegue seu lápis e caderno para escrever junto comigo. Vamos lá? Primeiro, fazemos um traço reto de cima para baixo na linha do caderno. Depois, posicionamos o lápis na pontinha de cima do traço e fazemos uma voltinha para a direita até o meio do traço. E para finalizar, nós vamos dar outra voltinha também para a direita, do meio do traço até a pontinha final dele lá embaixo. E assim, conseguimos escrever a letra B. Viu como é fácil? Se você não conseguiu, não tem problema. Tente outra vez. Tenho certeza que você vai conseguir. Agora, antes de conhecer a família do B, vamos relembrar as vogais. Você se lembra delas, né? São cinco. A, E, I, O, U. Muito bem. Para formar a família do B, precisamos juntar ele com essas cinco vogais. Então, vamos conseguir formar cinco integrantes da família do B. Veja aqui. B mais A é igual a B. Como falamos na palavrinha barco. Ou também pode ter o som de BAM. Como falamos na palavrinha bandeja. B mais A é igual a B. Como falamos na palavrinha BK. Mas também pode ter o som de B. Como falamos na palavrinha BZOURO. B mais I é igual a B. Como vemos na palavrinha BFE. B mais O forma BÓ. Como falamos na palavrinha BOTA. Ou também pode ter o som de BÔ. Como falamos na palavrinha BONECA. B mais U é igual a BÚ. Como vemos na palavrinha BÚZINA. Viu só? Nós formamos toda a família da letrinha B. Vamos ler juntos? BÁ, BÉ, BI, BÓ, BÚ. Muito bem! Agora vamos ver algumas palavrinhas que iniciam com a letra B. E também iremos circular as suas sílabas iniciais. Primeiramente, temos a palavra BALA, onde encontramos a sílaba inicial BÁ. Em seguida, na palavrinha BANCO, encontramos a sílaba inicial BAM. Na terceira palavrinha BELA, encontramos a sílaba inicial BÉ. Na quarta palavrinha BEXIGA, encontramos a sílaba inicial BÉ. Na quinta palavrinha BIGODE, temos a sílaba inicial BÍ. Na sexta palavrinha BOLA, encontramos a sílaba inicial BÓ. Na sétima palavrinha BORBOLETA, encontramos a sílaba inicial BÔ. E na última palavrinha BULA, encontramos a sílaba BÚ. Agora, observe os desenhos ao lado e preste atenção. Nós iremos colorir apenas aqueles que começam com a letrinha B. Então, iniciando com a palavrinha BALÃO. BALÃO começa com a letrinha B? Muito bem! Podemos ver aqui a letrinha B na palavra BALÃO. Então, vamos colorir o BALÃO. Depois, temos o desenho de uma casa. Casa começa com a letrinha B? Não! Casa começa com a letrinha C. Então, não vamos colorir a casa. Depois, temos uma abelha. Abelha começa com a letrinha B? Não! Abelha começa com a letrinha A. Então, também não vamos colorir a abelha. Depois, temos um BESOURO. BESOURO começa com a letrinha B? Muito bem! BESOURO começa com a letrinha B. Então, vamos colorir o BESOURO. Depois, temos o desenho de um BIFE. BIFE começa com a letrinha B? Sim, muito bem! Aqui vemos a letrinha B no início da palavrinha BIFE. Então, vamos colorir o BIFE. Depois, temos uma girafa. Girafa começa com a letrinha B? Não! Muito bem! Girafa começa com a letrinha G. Depois, aqui embaixo, temos uma BORBOLETA. BORBOLETA começa com a letrinha B? Muito bem! Parabéns! Temos aqui o B no começo da palavrinha BORBOLETA. Então, vamos colorir a BORBOLETA. Depois, temos um MACACO. MACACO começa com a letrinha B? Não! Muito bem! MACACO começa com a letrinha M. Então, não vamos colorir o MACACO. E por último, temos um BURRINHO. BURRINHO começa com a letrinha B? Isso! Parabéns! Na palavra BURRINHO, podemos ver a letrinha B no início dela. Então, vamos colorir o BURRINHO. Muito bem! Você é muito inteligente! Parabéns! E aí, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Você também pode apoiar o nosso canal tornando-se membro dele por apenas R$ 2,99 ao mês. Nele, você tem acesso a conteúdos exclusivos como os roteiros dos vídeos e listas de exercícios. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!